FUKVAPO Muda, gosto dela, eu não sei porque essa doida me maltrata Me fala besteira demais, diz que eu sou da bebedeira e não falho nada Fora de traça, vem cá, deixa o papai te botar devagar, devagar Depois que a louca ela fica mais linda e safada, sabe me contrariar Cada frase é uma boazinha, no pedauzinho do pati Deixa boba, bula, bula, trepa, trepa Puta por cima da rola e taca tutaca tabaca garota Taca tutaca tabaca garota Pula pula tempo a tempo Puta por cima da rola e taca tutaca tabaca garota Taca tutaca tabaca garota Pula pula tempo a tempo Que que é maneiro hein? É só um momento, que momento? É, hoje que eu te dar do dentro Eu quero saber o brusinho de mim Eu tenho a papo de maceta minha doida Vem beber, ser feliz, vem beber meu índio Hoje tu tá com o brusinho de mim Se quer até que eu me dize É só um momento, que momento? É, hoje que eu te dar do dentro Eu quero saber o brusinho de mim Eu tenho a papo de maceta minha doida Vem beber, ser feliz, vem beber meu índio Hoje tu tá com o brusinho de mim Se quer até que eu me dize Palavras machucas Principalmente as que dizem você Atingiu 100% da lei 100% do pacote de nada Eu gastei chamando a pirigão Mas não me estressa porque ela merece Não me arrependa, ela me fortalece Ela porta um julinhão Chupa o pirulito pop e mastiga o ciclão Taca a tabaca pra frente Taca a tabaca pra frente, tabaca pra trás Movimentando a tabaca Movimentando a tabaca na cara do pai Taca a tabaca pra frente Taca a tabaca pra frente, tabaca pra trás Movimentando a tabaca Movimentando a tabaca na cara do pai Palavras machucas Principalmente as que dizem você Atingiu 100% da lei 100% do pacote de nada Eu gastei chamando a pirigão Mas não me estressa porque ela merece Não me arrependa, ela me fortalece Ela porta um julinhão Chupa o pirulito pop e mastiga o ciclão Taca a tabaca pra frente, taca a tabaca pra frente, tabaca pra trás Movimentando a tabaca Movimentando a tabaca na cara do pai Taca a tabaca pra frente, tabaca pra frente, tabaca pra trás Movimentando a tabaca na cara do pai Anota aí, ô filho da puta De G menor a ML menor Moco de xereca 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 Amém.